O corpo técnico do Confé, Boliana e William, que foram os que criaram o Prodezu, a legislação básica do Prodezu, eles já estão trabalhando com uma proposta para a gente fazer para o colégio de presidente, fazer as alterações necessárias e encaminhar para o plenário do Confé e ver se a gente ainda para 2019 já tem uma feição nova. Esse evento ocorre a cada dois meses e assim acontece em cada estado. E agora o Mariano está se adiando com esse evento e tem por objetivo discutir os assuntos que são comuns aos concílios regionais de engenharia desses estados, o Rio Grande do Sul. Então também nessa oportunidade nós preparamos uma pauta que vai ser discutida no Colégio do Presidente, que é um fórum nacional dos Presidentes dos Créditos em todo o Brasil, também com a participação do Conselho, do Presidente do Conselho Federal de Engenharia e Economia. Então, esse fórum tem uma opção, um objetivo, que é traçar metas para onde o Conselho deve, os Conselhos de Engenharia e Economia devem seguir. E com relação ao aplicativo, uma nova versão que vai ser apresentada hoje, como foi que o CREA pensou, quando ele pensou em criar essa ferramenta? O CREA, o nosso Conselho, que reúne os profissionais da Engenharia e Economia que detém a tecnologia, os profissionais que se envolvem a tecnologia. E essa tecnologia, essa ferramenta que está sendo utilizada agora pelo CREA Mariano, e isso vai incentivar aos profissionais e à população em geral, e através do celular, ele consiga acessar todo o nosso portfólio de serviço, fazer medidas sem necessariamente ter que ir ao atendimento físico do CREA. Então, isso é uma facilidade, porque o CREA está sendo uma das primeiras a serem plantadas na região nordeste, e isso vai facilitar muito a prestação de serviços, além de que permite que qualquer pessoa faça qualquer denúncia através do seu CREA sem precisar se jogar no CREA. Auditor, a controladora literal da União, que auditou com fé, não é distribuído. Ou substitui por uma norma ou altera. E nós não somos intransigentes, eu disse bem isso. É, vocês propõem, inscrivam com fé, um pedido. Eu tenho muito orgulho também fazer parte dessa região tão importante que nós estamos aqui. e também estamos com o presidente do CREA, que tem a RUAS, no SDA, no mês de agosto, o maior evento nacional da engenharia e da agronomia. Então, representado pelo seu presidente, o Zé Gargal, né? O Zé Gargal. Eu também queria dizer, senhores, nesse sentido de me provocar e me mandar culpar.